Olá, galerinha do oitavo ano, o que nós estamos fazendo é atividades relativas à quantidade de energia. Lembra que na aula passada, na aula de sexta-feira, a gente falou a diferença entre corrente elétrica e carga elétrica. A gente fez um exemplo com relação à quantidade de água que passa pelos rios, para a gente ter uma ideia do que seria uma quantidade de cargas elétricas, os elétrons passando por dentro de um fio. E a gente viu a equação da intensidade de corrente elétrica. A gente parou aqui e nós vimos qual era a equação da intensidade de carga elétrica. Nós já vimos que a quantidade de carga é dada pelo número de elétrons vezes a quantidade elementar, que é aquela quantidade que nunca muda. É 1,6 vezes 10 a menos 19. Não muda nunca. A carga elementar nunca muda, né? O Ezinho aqui, ó, nunca muda. 10 vezes 6, 1,6 vezes 10 a menos 19. E aqui é o número de elétrons que tem na questão que eles nos dão. Então, se a gente sabe a quantidade de carga elétrica, a gente também vai saber a intensidade da carga elétrica. Que a intensidade é igual a Q, que é N vezes E, vezes o tempo. Eu quero saber qual é a intensidade. Às 5 horas da tarde, a intensidade de carga elétrica que passou no fio naquele momento. Então, o que é que eu faço? Pego e divido a quantidade de carga elétrica pelo tempo. É o que a CELP faz na sua casa. Ela vai lá e mede a quantidade de eletricidade que passa naquele determinado tempo. Só que ali é durante um mês. mede a intensidade da corrente elétrica, que é a quantidade de carga elétrica que você usou, dividido pelo tempo. Aí nós começamos a ver as questões. Na primeira questão que a gente resolveu, a gente viu que era simplesmente colocar os dados que ele tinha dado no problema. Na primeira questão, ele tinha dado a quantidade de carga e o tempo. A quantidade de carga foi 12, 12 coulombs, dividido por minuto. Se o minuto tem 60 segundos, e aqui eu sempre vou colocar o tempo em segundos. O ΔT será em segundos. Aí ficou super fácil. A intensidade era 12 dividido por 60, deu 0,20 amperes. Na segunda questão, ele falou de uma lâmpada que fica acesa durante 5 minutos. Por efeito de uma corrente de 2 amperes, conhecida por uma bateria. No intervalo de tempo, a carga total que atravessou o filamento em 5 minutos. Então veja, nós usamos a fórmula. Só que aqui, nesse caso, ele me deu o tempo e ele me deu a intensidade. Eu tinha o tempo e eu tinha a intensidade. Então é só transformar, né? Bota o ΔT para cá, ele vem multiplicando. Fica ΔT vezes I, ΔT vezes I e Q aqui. Então a quantidade ficou 2, 2 amperes, a intensidade, vezes 5 vezes 60, porque é 5 minutos. 5 minutos equivale a 5 vezes 60 segundos. Acabou aí. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 60, 600 coulombs. Então veja como as questões, ela já traz a informação diretamente para a gente. Vem uma questão que eu separei para vocês. Então separei a questão estilo Enem. Quando a gente fala uma questão estilo Enem, a gente está dizendo que a quantidade de conteúdo na pergunta é muito grande. A gente chama isso de encher linguiça. Ele aumenta a quantidade de informações, só que é só mais para cansar a tua mente. Para fazer com que você leia a questão e chegue no final e nem lembre o que leu. Então cuidado. Quando as questões são de Enem, a gente precisa lembrar de que é preciso ter calma na hora de fazer. Lembra que quando for fazer Enem, você é o oitavo ano. Ano que vem, espero que seja mais normal do que esse ano. Eu vou brigar com vocês para vocês fazerem Enem já no nono ano. Ah, professor, eu sou nono ano, para que eu fazer Enem? Para você pegar a experiência. Quando chegar lá no terceiro ano da sua hora, você vai fazer tranquilamente. Já sabe o modelo de questão. Ok? Então, na questão do E3, ele diz, suponha que o flash de uma certa câmera digital, que podia ser do celular, somente possa ser disparado quando o capacitor, que é quem absorve o fluxo de elétrons, em paralelo com sua micro lâmpada de xenônio, acumula 18 quatrilhões de elétrons. Sabendo-se que a sua descarga dura um décimo de segundo, a intensidade da corrente de descarga em amperes é de aproximadamente. Então, quer dizer, o que ele vai querer aqui? Ele vai querer saber a intensidade. Ele já deu a quantidade de elétrons que passa. Disse que era durante um décimo de segundo. Então, ele vai para a resolução. E a equação é a mesma de intensidade. A intensidade é Q, é a quantidade de energia sobre ΔT. Quais são os dados que ele me deu? Ele deu N, que é a quantidade de elétrons. Ele deu o tempo. E ele deu... E ele deu... E ele deu... Tranquilo? E o que foi ele? Flamengo. Flamengo quem? E... Bragantino. É, BN, né? É. E o grau que está no fundo de vida, não é? É. Olha aí, rapaz. O grau que está no fundo de vida, não é? Aí você pega aqui os dados que ele deu. N, 18,10 a 15, porque ele disse que eram 18 quatrilhões de elétrons. Transformando quatrilhões, fica 10 elevado a 15. Quatrilhões são 15 vezes o numeral zero. Então, primeiro, se vocês ouviram aí de jogo aí, foi o vizinho aqui passando, ele não sabia que eu estava gravando aula, ele conversando sobre jogo. Desculpa aí. Tá bom, repetidor, então? O que foi que ele me deu de dado? Ele me deu a quantidade de elétrons, 18 quatrilhões, quatro trilhões. Se fosse um milhão, seriam quantos zeros? Se fosse um bilhão, seria quantos zeros? Então, eu vou transformando ao longo. Dezena, centena, milhar, milhões. E aí eu vou aumentando a quantidade de zeros, né? Centena, dezena, um zero. Centena, dois zeros. Milhar, três zeros. E assim, vou aumentando até chegar o que eu quero, que é quatro trilhões. Então, ele tem 18 vezes 10 elevado a 15 zeros elétrons. O tempo, ele disse que era quanto? Um décimo. Um décimo é a décima parte. Um décimo de segundo é 0,10 segundos. O número elementar não muda, né? É 1 vezes 6 vezes 10 dá menos 19 quilos. Tá certo? Então, sempre lembrando, a quantidade de elétrons, eu sempre tenho que transformar ela para poder utilizar ele na fórmula. Porque se eu não transformo os 18 quatrilhões em 18 vezes 10 a 15, eu não conseguiria fazer a questão. Então, isso aqui é para que eu coloque o n dentro da fórmula. Então, n é o número de elétrons, delta t é o tempo e e é o número elementar. Então, eu vou jogar na equação. Intensidade é igual a q. Nós aprendemos que é a mesma coisa que n vezes e. n é esse número aqui e o e é aquele número que a gente nunca deve esquecer, porque a gente não repete. Sobre o tempo que é 0,10 segundos. Então, eu coloquei aqui. Intensidade é igual a 18,15 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora, como é que eu vou resolver isso aqui, professor? Multiplica 1 vezes 6, vezes 18, deu 28,8. 19 menos 15. 19 menos 15, menos 3. Então, ficou 28,8 vezes 10 a menos 3. Amperes. Aproximadamente, esse menos 3 aqui, para eu colocar ele no número aproximado do que eu quero, em vez de ser 28, eu vou colocar 2,8, que é quase igual a 9. A 29. 2, 28,8, é aproximadamente 29. Então, fica 29 vezes 10 a menos 3. Se eu colocar as vírgulas para lá, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Fica 0,029 amperes. Acabou a questão. Então, eu preciso saber matemática. Se eu não saber sobre a matemática, como é que eu vou fazer essa conta aqui? Tenho o que fazer. Todo jeito. Então, 18 vezes 1,6. 28,8. Você pode dividir já o 0,10. Fica no final 10 menos 3, por causa de 10 a menos 19 sobre 10 a 15. 10 a menos 3. Amperes, que é aproximadamente 28,8, e aproximadamente 29. 10 a menos 3 amperes. Tranquilidade? Lembrando, então, a dificuldade aqui foi a matemática. Como é que eu vou transformar 18,4 milhões para números fracionários? Então, aqui não é mais física. Aqui é mais matemática. Fração. Polinômico, monômico. Saber, fazer a transformação. Próxima questão. Quarta questão. Eu tenho um fio A e um fio B. Os dois passam elétrons por dentro. Os dois passam elétrons por dentro. O fio A da figura é percorrido por uma quantidade de carga elétrica de 36 quilômetros. Em um intervalo de tempo, de quanto? quatro segundos. Qual o intervalo de tempo que uma quantidade de carga elétrica de 108 quilômetros deve levar para atravessar o fio B? Sabemos que a intensidade média da corrente é a mesma. Ou, gente, então, ele já está fazendo uma comparação de uma corrente de um fio com outra, mas eu preciso saber quando ele faz isso. Quando ele faz isso, ele tem que saber, nós temos que saber quantos elétrons passam por dentro. Intensidade de A é a mesma de B. Então, eu pego carga elétrica de A, carga elétrica de B e as duas eu passo pelo tempo. Só que quando ele deu, prega atenção aí, prega atenção aí na questão, ele deu a quantidade de energia de A, 36, ele deu a quantidade de energia de B, foi de quanto? 108. De A, 36 coulombs. Coloquei aqui. De B, é 108 coulombs. Está aqui. Depois eu tenho delta P e delta T de B. Ele deu a quantidade dos fios de A em segundos, deu 4 segundos, só que de B ele não deu, não. Qual o intervalo de tempo? É uma quantidade de carga elétrica de 108 coulombs deve levar. Então, montei aqui uma regra de 3. 4 vezes 108 delta T o tempo dividido por 36. então faz 108 vezes 4 dividido por 36 12 12 segundos. Só porque a gente usou delta T embaixo do Q e delta T embaixo do B. Não, porque ele já deu aqui, ele já mostrou para a gente tudo. Ele deu a quantidade de energia de A, a quantidade de energia de B, ele deu o tempo de A, mas ele não deu o tempo de B. Então, aí só a gente fazer uma tabela fazendo um tipo de uma regra de 3, simples. Deu o tempo de A e a quantidade de energia, ele deu a quantidade de energia de B, mas ele não deu o tempo, ele queria saber o tempo. a pergunta dele foi qual o intervalo de tempo com a quantidade de carga elétrica de 108 deve levar para atravessar o fio B. Então, o fio A e o fio B. No fio B, ele não me deu o tempo, ele pediu o tempo. Então, os dois tinham a mesma intensidade, a intensidade da corrente era a mesma, por isso que a gente foi aplicar essa regra de 3. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Eita, outra questão, modelo Enem. Só que agora é uma questão de resolução sem utilizar a cálculo. É mais uma questão de teoria. Vamos lá. Modelo Enem. Ao acionar o interruptor de uma lâmpada elétrica, esta é acesa quase instantaneamente, embora possa estar a centenas de metros de distância, porque ao acionar o interruptor de uma lâmpada, esta é acesa quase que instantaneamente, quase que na mesma hora. Embora possa estar a centenas de metros de distância. Por que isso ocorre? Por exemplo, vamos fazer uma comparação com o corpo humano, que é o cérebro e você quer escrever alguma coisa. Você só consegue escrever porque o cérebro manda terminações elétricas para os nervos para fazer a mão praticar a atividade. Seu músculo só reage a alguma coisa se você tiver eletricidade, elétrons. Ao acionar o interruptor de uma lâmpada elétrica, ela é acesa rapidamente, embora possa estar em três metros de distância. Isso ocorre por quê? Vamos lá. A velocidade dos elétrons na corrente elétrica é igual à velocidade da luz. Imagina se a velocidade de elétrons na corrente elétrica fosse igual à velocidade da luz. Menino, acho que ela acendia antes de tocar no interruptor. A velocidade é mais lenta porque quando você toca, os elétrons que estão no fio começam a se ordenar para mandar o comando para a luz acender. Então, letra A não é. Letra B, os elétrons se põem em movimento ou, estou falando com a luz agora, quase que imediatamente em todo o circuito, embora sua velocidade média seja relativamente baixa, porque a velocidade é relativamente baixa, professor, porque eles precisam primeiro se ordenar para depois seguir o fluxo. Quer dizer, a velocidade dos elétrons na corrente elétrica é muito elevada, não é elevada, não é muito elevada, senão, poderia até queimar a lâmpada. Quer dizer, não é necessário que os elétrons se movimentem para que a lâmpada acenda, claro que é necessário, lembra quem falou que os elétrons estão inertes, aí quando você deixa a energia passar por dentro dela, os elétrons vão se ordenando e vão formando o que a gente quer, beleza? Tranquilo? Então, quinta questão, vacílio. Eita, que questão grande, pessoal, uma questão muito difícil. Calma, questão, modelo, pelo Enem. Antes de você fazer, você já morreu? Não pode. Antes de você fazer, você tem que ter calma para fazer a questão. Uma carga negativa aqui é aproximada a uma esfera condutora isolada. A esfera está aqui, isolada, hieraticamente neutra. A esfera é, então, aterrada com o fio condutor. Peguei um fio aqui e coloquei aqui para ele ser aterrado. Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo, na ordem que aparece. se a carga aqui for afastada para bem longe, enquanto a esfera está aterrada e a seguir for desfeito o aterramento, a esfera ficará. Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e a carga for afastada, a esfera fica lá. Veja, se eu tenho uma carga que é neutra, e qualquer carga chega a ela, no caso, chega uma carga elétrica negativa e é aproximada da esfera, que é neutra, uma força de repulsão faz com que os elétrons fiquem acumulados na região da esfera mais afastada da carga. Como assim, professor? Porque quando ocorre o toque da esfera que tem a carga negativa e aproximada da esfera que é neutra, ela vai puxar o que tem de prótons para esse lado de cá e a carga de elétrons vai para o lado de cá, contrária. Dessa forma, a região mais próxima da esfera ficará com falta de elétrons. na primeira situação, ao aterrar a esfera enquanto a carga é afastada, faz com que a carga da esfera volte a ficar neutra. Ela não foi aterrada? Ela foi aterrada e ela puxou toda a energia para o fio. então, ela vai ficar neutra. Eletricamente, ela continua neutra. Eu afastei quem estava induzindo a ela a ficar positiva ou negativa. Na segunda situação, ele faz por outro lado se primeiramente por outro lado se primeiramente o aterramento for desfeito e depois a carga que for afastada, a esfera ficará como? Se a carga é afastada após o aterramento for desfeito, isso faz com que o excesso de carga negativa acumulada em uma extremidade da esfera seja escoado para a terra, tornando a esfera positivamente carregada. Na quantidade de elétrons que estavam aqui, quando o aterramento foi desfeito, essa carga elétrica aqui, os elétrons foram junto com o aterramento. Então, a esfera ficou com excesso de prótons. Prótons são positivos. Então, a resposta seria ela vai ficar eletricamente neutra e positivamente carregada porque ela jogou para fora o excesso de elétron junto com a retirada do aterramento, mas a esfera ficou neutra porque na primeira pergunta a esfera foi afastada de quem era neutro. Quem era neutro continuará sendo neutro. eletricamente ia ficar neutro. Mas na segunda pergunta se o primeiro aterramento foi desfeito e o aterramento junto com ele foram os elétrons com ele. Aí ele ficou cheio de prótons. Elétron negativo próton positivo. Tranquilo? Beleza aí? Tranquilo? Lembrando sempre que está aqui o átomo aqui dentro é positivo e aqui fora é totalmente negativo. se a esfera ficou eletrizada com prótons porque os elétrons saíram junto com o aterramento. Quando eu joguei esse fio aqui no chão eu joguei junto também os elétrons. Quando isso aqui foi desfeito eu tirei isso daqui os elétrons que foram com ele os elétrons que foram junto com o aterramento deixaram a esfera totalmente positiva. a esfera é positiva porque ela tem prótons lá dentro e a gente já sabe tendo próton lá dentro consequentemente eu vou fazer com que essa caixa se torne positiva. Faço uma aula eu vou fazer mais duas questões e você também traga as suas suas dúvidas para que a gente possa tirá-las. Beleza? Tranquilo? Massa? Valeu, fera!